Eu reparei, eu reparei pessoalmente, eu olhei o botãozinho, tá aguentando firme ali. O povo baixo, já vai de encontro. Ai, cara. E depois ele dá risada. Ai, vovó Ned e Paulo bosta. Todo mundo gosta. Meu Deus do céu, amanhã nós estamos avisada. Ai, que legal. Mãe, o dia que vem, mano, meu Deus. O dia que nós estávamos aqui a tarde e o cara não tinha vindo ainda, então você veio amanhã à noite, né? Amanhã ela tinha mostrado já o cartãozinho dele. Eu falei, isso vai dar bosta. Isso vai dar. Cara, não, surreal. Tanto que nós zoou. Nossa, isso aí, acho que 10 para as 10, né, cara? Não, será? Isso aí é um pouco tarde. A gente tinha umas 9h20, mas a gente tinha batido 9 anos. Não, acho que era mais. Não, 9h20. Eu lembro que 9h30 eu subi. Ovô, o Paulo bosta. Mandou um abraço para você. Ele está fedendo bosta. Ó, vai lançar agora uma música do Paulo bosta. Demora muito isso também. Viu? Vai lançar uma música para cantar lá com o Paulo bosta. Música do Paulo bosta. Música do bosta. O que que nós zoou?